Oi, eu sou Yasmin Tainá, eu sou diretora e roteirista do Cabela ao Filme. Cabela começou em 2012, ele é baseado no conto chamado MC Cabela e o Cabela ele narra o processo de reconhecimento e entendimento de uma menina negra de periferia enquanto mulher negra. Ela vai se descobrindo nesses caminhos e nesses caminhos ela vai encontrando algumas dificuldades e vai passando por toda uma questão de humilhação, vai passando por esse processo difícil mesmo que é você se empoderar, esse momento de empoderamento. E aí a gente falou, mas a gente vai fazer com quem? Com as nossas amigas, atrizes que a gente conhece? Vamos ver se a gente consegue alguém diferente para vir fazer esse trabalho com a gente. A gente fez uma chamada pública na internet e em dois dias a gente recebeu 100 mulheres. E eu fui percebendo até depois que cada uma apresentou o texto para mim e foi tudo filmado e tal, eu vi que não era mais só um vídeo, sabe, delas lendo aquele texto. Elas tinham uma vontade de fazer um projeto que fosse além da questão que é tão política do relato, né? Então eu decidi escrever um roteiro. O roteiro foi feito a partir de uma pesquisa de imagens e a gente tem também, trocamos muitas referências de filmes. E chegou no meio desse grupo o link do filme do Zózimo Bubu Alma no Olho. Então quando eu vi esse filme eu falei, o que é isso? Porque ele consegue ser um gênio, entende? Inventar milhões de possibilidades com fundo branco, que dá essa coisa do infinito. E a gente tinha limitações. Eu queria trabalhar com uma limitação de espaço, principalmente. No elenco do Cabela a gente tem uma diversidade de meninas, né? Meninas negras carecas, meninas negras que gostam de alisar, porque a gente acha que se você gosta não tem problema nenhum, né? Você não é mais ou menos negra porque você gosta de alisar ou porque você gosta de cabelo crespo, né? E eu olhava pro elenco e eu falava, falta uma mulher trans negra. Porque a gente tá falando de racismo também, sabe? É um filme antirracista. Eu acho que o que o Cabela coloca é o empoderamento da mulher, sabe? Ela tá falando de uma voz da mulher e que são mulheres, né? Não interessa a forma como ela gosta de estar no mundo.